Bom dia pessoal, boa tarde ou boa noite. Mais um vídeo aqui da feira de gada em João Alfredo. E vá, ajeitosa. Ó o peitava. Ó o peitava. E vá, ajeitosa. Ó o brazão dele ali. Prontadeiro, é. Vai ser alguém vai formar o peito. É sua filhão. Tá pedindo seis e quinhentos. Seis e quinhentos. Seis e quinhentos. Dando dez litros de leite. Dez litros, seis e quinhentos. Seis e quinhentos. Seis e quinhentos. Ó o brazão pega aí. Pega essa. Compalha-se aqui na feira. Compalha-se aqui na feira. Seis e quinhentos. Seis e quinhentos. Seguir frente. Prontar o preço que o gado se dá. Não vê se ele vai. Se você vai. Como é, filhão? Seu gado. A partir do ponto que o seu gado. Diga o preço. Seguir frente. Nem todo mundo gosta de dizer preço. Tem que respeitar, né? A vontade deles também, né? E esse. Esse o ar. Dizer tudo bom aqui. A partir de onde, cidadão? A partir de onde é que é o gado? Três mil, né? Três mil, pessoal. Aqui, a partir daí. Dizer. A partir de três mil aqui. Dizer, vamos usar rótulo. Tudo bom aí. Você tá na récdia aí. Tudo bicho bom aí, ó. A partir de três mil real. Tem muita gente que gosta de zíper. Tem que, pertinho, pra que só filme. Mas, pra informar o preço, ele não tem só, né? Aí, a pessoa tem que respeitar, né? Tem que respeitar o gosto aí. Do cidadão aí. Não tá o gado aí, ô. Aí, tem uma painha ali, olha aí. Olha aí, é a partir de três mil. Veja aí, que é bom. A partir de três mil. Bicho bom. Você tá na récdia aí. Qualidade. A partir de três mil reais. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Juntinha de bezerro. De jeito, ó. Muito arrumado aqui. Uma juntinha pra você comprar. Qualidade. A partir de... Olha essa juntinha aí, esses bezerros. Quatrocento. Quatrocento, a juntinha, né? Olha, a juntinha é muito boa aí, ó. Quatrocento. Deixa eu ver. Olha a bezerra bem feita. Qualidade aí. Olha a bezerra bem feita. Olha a bezerra bem feita. E esse é... É a moça, meu irmão. Todo mundo. Deixa eu ver a traseira do vizinho. Quatrocento. Quatro mil. Muito jeito. Vou te ver tudo. Eu vou te ver com vocês, viu? Vou te ver tudo, vamos ver mais um pouquinho. Claro que é. A lugar aqui tá separado. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Fiquei em frente aqui. Mostra o que eu vou fazer de movimento. Fiquei em frente. Fiquei em frente aqui. Fiquei em frente. Fiquei em frente. Deixa eu ir aqui pra filmar a cena. Pra filmar a cena aqui. Olha o gado aí. Mostra o preço do gado. Onde é o preço do gado aqui? 2,500, né? A partir de 2,50 aqui. Vem chegou ela aqui pra você ver. A partir de 2,50. Bicho bom. A partir de 2,50. A partir de 2,50. Já. 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 Não sei nada. Porta abraço aí pra todo mundo. Não sei. Vou seguir em frente aqui. Fiquei em frente aqui. Pessoal, mostrando que é bom aqui pra vocês. Pessoal, mostrando que é bom. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Olha aí, ó. Perceba agora. Olha. A 2,4,70, velho. A 2,4,70. A 2,4,70. A 2,5,70, velho. 3,70, 3,70, 3,70, padrona assim. Até 4,70, velho maior. 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 Se você quer ser, eu quero ser. Mas você não quer ser vendendo coisa. Você não quer ser vendendo coisa maior. 3,70. O rei está pra matar. O rei está aqui. Não precisa comprar dinheiro. Se rei. Se rei. Se rei está em respeito. Mas se eu sei. Se rei está mostrando pra você. Está negociando ali. Deixa eu ir negociar, né? Deixa eu ir. Deixa eu ir. Está foda. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Esse bolho aqui, velho. 3,80. Ele é esse aqui. Tem preço de boi, né? Está aqui, né? O que não é? O que não é? 3,000. 3,000. Vemos assim, olha. 3,000. Ele é macho. Olha o dinheiro dele aqui, olha. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. 3,000. 3,000. E se ajeitar ele, eu diria mais cem. Isso é por favor dele. Ei, para criar, filho. Olha, ele não é porque, olha. É. É dele aí, olha. É, desse. O senhor está partindo. Não, não. Esse decidão maior aí é... Se peço a boi. 6,700. Os dois maiores, 6,700. Os dois maiores. Dá 6,6 aí, ele divide a ele? E os outros para agarrar, mais cem. O menor dele ali. Deixa eu ir lá, velho. A camisa branca. Não, está bom. Obrigado. Olha isso. É um boi, olha. 6,700. Deixa eu continuar. É bom aí. Tudo bom aí. Bom lidado. Bom dia, senão. A partir de quantas suas garrotas aí? Aqui, esse maior, até 500, esses 6 maiores. Esses aí. 3,300. Só esses três. Não está bom. 3,300. Tudo bicho bom. Tudo bicho bom de qualidade. E essa juntinha, mas fica naquilo. 4,500. 4,500, não, a juntinha. Está 2,100. 2,250. 2,250 aqui. Olha, obrigado aí, viu? Obrigado. Obrigado. Veja aí. Veja aí. E aí, o cara, como é que você jogou a danha hoje? 4,000. 4,000, né? 4,000, né? 6,500. 6,500 com o boião, né? 6,500. O boião bonito aí. Veja aí, boião. 6,500, muito bom. E o pedaço não viu? Muito bom, pai. E cadê que ligou para ele, aquele safado? 6,500. 7,500. 7,500. 7,500. 8,500. 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 9,500. 9,500. 9,500. É bom aí, pai. Qualidade aqui? Olha o gado. Isso aqui assim? R$13,50. Esse aqui não é? Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui assim? Ei, basta para você dar seco aí. Que porra? Para que o fogo que dá seco aí? Para que o fogo que vai, que é que ele vem. Vamos filmar o gado do seu. Para que o fogo que vai, que ele vem. Olha pessoal. É bom aí também. Quando você está dando? Quanto está o gado aí hoje? A R$3800. R$3800. R$2800. R$2800. R$2800, é. R$2800, é. R$2800, pessoal. Muito bom. É bom, é bom. R$2800 aí. Olha o gado ali. Olha o gado ali. Que bicho bom aí, né? R$2800. Dá uma mexidinha para vocês. Vê. É bom. R$2800, pessoal. R$2800, pessoal. R$2800, é a pedida. R$2800, é a pedida, hein? R$2800, é a pedida, hein? Um forte abraço a todos vocês aí. E até a próxima semana. R$2800, pessoal. R$2800, pessoal. Até a próxima semana, se Deus quiser. Vai, pessoal. Um forte abraço a todos vocês aí. Tchau, tchau.